A Maipi Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maipi Cards. Uma noite estrelada Alguns passam tempo com seus familiares, outros passam tempo com seus amados e rezam por mais um dia de paz e bem-estar. Nesta noite em que o mundo está cheio de felicidade, é contada uma certa lenda antiga. A Lenda do Dragão Estrelado Um dragão sagrado aparece numa bela noite estrelada, com um cavaleiro de túnica branca nas suas costas. Aos bons é dada uma benção e orientação, enquanto os malignos são atirados ao fogo sagrado que queima o mal. A história é passada de pais para filhos. Ela transmite o desejo dos pais de que o filho viva uma vida pura e justa, para que possa um dia receber as bênçãos do dragão sagrado. É por isso que é contada, de geração em geração. Para os desinformados, é um mero conto de fadas. No entanto, há uma verdade oculta nessa história. Uma verdade escondida na lenda, é a batalha entre o dragão e os seres malignos. Desde o início dos tempos, há seres demoníacos que espalham desordem. Muitas pessoas sofriam nas mãos das artimanhas destes demônios. Os anjos que vigiam o povo, tiveram pena e rezaram aos céus. Em resposta a essa santa oração, noite estrelada, o dragão estrelado desceu à terra. O dragão estrelado libertou seu poder para salvar a humanidade. Anjos pegaram armas como cavaleiros obedientes à vontade do dragão. E serviram expurgando o mal. Em uma armadura brilhante de platina, os anjos de asas brancas tomaram os céus estrelados. Estes anjos eram chamados de cabalestrelas. Muitos dos demônios foram expurgados pelo dragão e pelos anjos antes mesmo de serem percebidos pelos humanos. Mas não importava quanto tempo havia passado, as pessoas permanecerão ignorantes sobre a verdade enquanto transmitem a lenda. Os vestígios do dragão sagrado e dos anjos desapareceram silenciosamente com o término das tarefas. Para as estrelas cintilantes que fluem como a Via Láctea, damos nossas graças e bênçãos sagradas. Então vocês viram aí a história do Cavaleiro Estrela, que representa a história da Holy Night, a noite sagrada, a noite feliz aqui para nós. E é uma história de Natal e eu quero desejar a todos vocês aí um feliz Natal. Muito obrigado por ter acompanhado o canal esse ano. Vamos continuar que tem muita novidade para a gente trazer aqui, principalmente ano que vem. Vai ter várias novidades no canal. Obrigado mesmo, boas festas para vocês. E agora eu vou apresentar um deckzinho aqui do Cavaleiro Estrela, do Holy Night, nosso deck de Natal aqui. Que é um deck bem padrão, bem forfanzão. Não é um deck que você vai usar competitivamente, forfanzão mesmo. Então eu vou mostrar a lista aqui para vocês. Tem aqui três Maxi, Maxi padrão, três Florescer Cinza, três do Rael, porque ele busca magia e armadilha, muito relevante. Três Flamel, dois Flamel, porque o Flamel tem um efeito legal na vez do oponente, mas não é um efeito tão forte. Mesmo caso do Ciel, também tem um efeito ali de invocar o dragão de nível 7. Lembrando que o deck se utiliza de dragões de nível 7. E aqui o Orbitael, que você tributa ele para baixar uma major armadilha cabelesteira diretamente do deck, o que é relevante também. Se você controlar o monstro de nível 7, ele for devolvido para a mão. Enquanto esse card estiver no cemitério, você pode invocar ele por especial. Todos eles têm efeitos assim. Esse aqui você pode banir ele de cemitério para invocar outro Cavaleiro Estrela por especial. Por isso os dois são mais importantes. Se tem um Noite Estrelado aqui, quando ele entra, ele pode escolher um card no campo e destruir. Ele não é destruído em batalha com o monstro de trevas, para fazer lá a referência do Seiyaru com o Dragão Serpente da Noite, que são rivais, né? E nem pode ser destruído por efeito de monstro de trevas. Uma vez por turno, no começo da etapa de dano, se esse card atacar um monstro do oponente, você pode banir esse monstro do oponente até a fase final, além disso, realizar um segundo ataque em seguida. Então ele pode banir cartas. O Alogaif também pode banir cartas mudando a posição de um monstro. O Sauravis é um Dragão de Luz de nível 7, então ele é uma Hand Trap que você pode pegar para a sua mão, o que é muito relevante. Por isso, uso uma cópia dele aqui. Qualquer carta do deck busca Dragão de nível 7 de Luz, e o Sauravis é um dele, então ele é uma negação. Espanador de pinas. Três potes, porque não usamos tanto o extra deck. Um pote da prosperidade, é o mesmo caso. Três fogueiras da Cavalestreira. Essa carta aqui é uma das melhores. Adiciona um monstro Cavalestreira ou um monstro Dragão de Luz de nível 7 do seu deck à sua mão. Então você pode adicionar qualquer monstro, ou adicionar aqui o Noites Estreladas, ou até o Sauravis aqui. Infelizmente, a Alogaif não é Dragão de Luz, mas ela é uma Fada de Luz de nível 7. Então dá para você fazer Rank 7 nesse deck. Aí tem um Camp, ele permite que você faça duas invocações normais, de um monstro Cavalestreira ou de um monstro Dragão Luz de nível 7. Durante seu turno, se um monstro Dragão de nível 7 com a face para cima que você controla voltar para a sua mão, você compra um card. Então o Sauravis também ajuda nisso. Se tivesse como invocar ele, mas aí você teria que colocar magia de ritual, ia ser bem ruim. Então o principal monstro que você vai dar para a mão é o Noite Estrelada. Aí duas chamadas da cova, três em permanência e aqui as duas armadilhas do deck. Essa aqui é uma negação devolvendo um Dragão de Luz de nível 7 para a mão. Então devolvendo aqui para a mão vai entregar outros efeitos. E essa aqui que é a chegada da Cavalestreira. Você pode escolher um monstro Dragão de Luz que você controla e devolver para a mão. Ou invocar por especial um Dragão de Luz de nível 7 da sua mão. Então esse é o deck. Tem versões bem melhores, mas eu quis fazer a versão mais compacta e mais focada nos Cavalestrela em homenagem ao Natal. Mais uma vez, Feliz Natal para vocês aí. O Extra Deck são cartas que eu posso usar. E se eu tiver monstros na mesa eu poderei usar, né? Mas você não precisa tanto do Extra Deck aqui. Mas aqui tem um Habitante do Abismo, dois Jabalarko, dois Shaqnino para fazer Zeus, né? Aqui o Bagusca também vira um Zeus. Volefiniges, que é um Rank 7. Aqui o Arsenal de Vinazeus. O combo do Dragão da Rebelião, não. O Dragão da Rebelião e o Dragão da Rebelião Sucerano. E P. Mascarena. Laina. E aqui Cavaleiro do Pesadelo Unicórnio. E a Sescodificar Transmissor. Esse é o deck aí. Vamos lá para o replay para vocês verem como ele funciona mais ou menos. Uma partida bem forfão. Uma partida aí bem simples para vocês verem como esse deck é bem divertido. O deck de Natal. Espero que você tenha coisas boas nesse Natal, nesse ano novo aí. Que você possa ser muito feliz ano que vem. E vamos continuar aqui no canal. Então continue acompanhando a gente. É um deck de Cilindro Mágico. Já vou deixar avisado aqui. Extravagância já, né? Já dá extravagância. Com produz. Aí nossa mão tem aqui que está relevante. Adiciona aqui. Adiciona aqui. Busca Magia. Para a gente pegar o campo. Só falta o campo. Essa carta aqui eu posso devolver um... Hum... Eu posso devolver um Cavaleiro Estrela para adicionar um Dragão de nível 7. Então o Sauravis vem para a mão. Eu ainda não sabia que era um Cilindro Mágico. Adicionou. Pegou aqui a Magia de Campo. Beleza. Atacou. Ele deu o Cilindro Mágico. Eu vou dar o Sauravis já que eu sei que é um Burn, né? Então não vai ter muitos alvos para isso. Aí ele vai baixar o Cilindro Mágico de novo. Ok. Aí eu bati. Um Momonga. Ele vai ganhar vida. Clássico. Isso aqui está muito clássico, né? Yu-Gi-Oh! Clássico aí para vocês. Ganhou uma vidinha. E eu setei duas também. Aí o oponente vai fazer alguma coisa. Ele não ativou nada. Como ele não ativou nada, eu não posso trigar a cerimônia. Mas eu tenho aqui a chegada para invocar para o especial. Aí eu vou destruir o Cilindro Mágico. Beleza. É feito. Destrói o Cilindro Mágico. Passa para a nossa vez. Vamos bater. Vamos ver o que comprou. Compramos um pote. É interessante, mas não tanto. Ele jogou a sua chama no nosso campo. Aqui eu fiquei meio travado. Porque eu não tinha colocado a IP Mascarena ainda no deck. Não tinha colocado a IP Mascarena ainda no deck. Aí eu fiquei meio travado. Mesmo assim, deu certo. Vou continuar devolvendo carta. Buscando dragões. Eu busquei outro dragão que eu queria tentar destruir. Invocar mais de um no turno para destruir mais de uma carta. Pelas armadilhas e magias aqui. Aí ele foi. Você tomou mais um. Eu vou invocar para o especial. Vou destruir um card. Destruir a que ele baixou agora. Ele passou a vez. Aqui está bem controlado o jogo. Eu acho que eu vou fazer um unicórnio agora. Porque eu já tenho um dragão aqui. A mais na mesa. Então eu posso usar isso para fazer unicórnio. Deu pote. De qualquer forma. É. Fiz um unicórnio. Aqui eu podia escalar para a Cescold também. Só devolvi a carta dele. E invoquei aqui o dragão. E ia destruir a carta dele. Então é isso aí. É o deck de Cavalestrelas. Só para mostrar para vocês mais ou menos. Mais uma vez. Feliz Natal para todos. Espero que você tenha boas festas. Um feliz ano novo. E vamos continuar trazendo novidades aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos. E divirta-se nos duelos.